Assim corre outra vez meu coração Será que você ficou louco? Como pode permitir que os Aksal sejam maioria? E por que não? Eu não quero que você se meta nisso. Não pode tomar essa decisão por conta própria. Eu também tenho direito a opinar na empresa. É mesmo? E onde estava quando eu ficava trabalhando dia e noite pra fazer a empresa crescer? Mas eu já voltei, eu tô aqui. É tarde. Você pode ir na minha casa. Eu iria com prazer, mas e os seus pais? Ah, você pode ir quando eles não estiverem, daí a gente pode ver um filme. Tá bom, você me avisa quando. Tá bom, então tá combinado. Cara, vai mais devagar. Tem outras formas de resolver isso, a gente tá falando da Biniap, Onur. Olha, você não tem que dizer isso pra mim, Burak, você tem que dizer pro Kerem. É ele que quer vender. Eu aprendi muitas coisas com você, Xerazade. Você me ensinou que eu não conhecia nem um pouco o meu filho. Fico muito grata por isso. Conte pra nós, Yaman. Uhum. Mas o que há com esse menino? Não sei. Imagino que deva ser alguma garota russa. Filho, se você a ama, não tem problema, mesmo sendo russa. Nós só queremos saber de sua felicidade. Conte. Quem é a garota? Yansel. O quê? Yansel? Não! Eu acho que escutei mal. Isso é impossível. Impossível! Eu a amo, papai. Uma mulher grávida. Não! Não escutei isso! Eu a amo, pai. A amo. Eu amo a Yansel. Yaman, você não sabe o que está dizendo. Não pode se casar com essa mulher. Mas eu vou. Não! Se o fizer, não será mais meu filho. Pai, eu não estou pedindo sua autorização. Eu vou casar com ela. Fora dessa casa! Agora! É o meu número na Turquia. Pode ligar se for urgente. A polícia foi me procurar? Sei. Eu não sei quem é a Yansel, meu irmão. Que se dane uma mulher com quem eu passei só uma noite. Ah, é? Então vão me achar quando precisarem de mim. Tá legal, a gente vê o que faz. Mert, o novo design é sensacional. Esse lugar era horrível. Agora está totalmente diferente. Tá vendo? Quando você quer, você consegue. Valeu. Quanto tempo vai ficar? Para sempre. Você? Sério? Vamos ver o que diz daqui uma semana. O burac está aqui. E aí, Keren? Nada de briga, tá, Keren? Oi. E aí, tudo bem, Beno? Tudo bem, você? Tô bem, senta aí. Senta aí. Oi. Como vai, Beno? Tudo bem, me dá um drink? Esse lugar tá show de bola, Mert. Parabéns, viu? Eu vou falar com eles. Agora não. Oi. Beno, perdi minhas chaves. Outra vez? Eu não sei onde eu penso. Ela é a sua irmã? Ah, desculpa, eu não apresentei. Minha irmã melanda. Eu já conheço. Bom, agora é oficial. Eu sou o burac, irmão do Keren. O Yaman vem hoje? Não. E nem ligou. Eu tô preocupada. Então, ligue você. Não, ele tá em casa com os pais. Tomara que não tenha se arrependido. E Anson, ele é uma boa pessoa, com certeza. Ele tem boas intenções, mas isso... Deve ser ele. Yaman. Oi. O que foi? Nada. Ah, eles... Eles não aprovaram. É óbvio. Quem vai querer uma mulher grávida? Tudo bem. Eu sabia que tudo era um sonho. Yansel. Não se preocupe. Não tem que se casar comigo. Devolve a aliança. Talvez... Yansel. Yansel. Vamos caçar agora. Tem muitos detalhes. A gente tá esquecendo de alguma coisa? Os advogados vão dizer. Eu acho que agora só falta assinar. Ainda teremos mais uma reunião com o Keren. É você quem manda. Vai ser do jeito que você quiser. Quer mais uísque? Não, já deu por hoje. Eu tenho que ir. Quer que eu te espere? Não, não. Não precisa me esperar. Eu vou pra minha casa mais tarde. Estão escapando. Ligue pra polícia. Ataque armado na empresa Dives. Rápido. O Nour. O Nour, você está bem? O que aconteceu? Bem. Fica calma. O que foi isso? Eu não sei, mas eu posso adivinhar. Isso é minha. Eu lamento muito de verdade. Me desculpa. Por que está pedindo desculpa? Porque isso é culpa minha. O senhor me enfia a Semin? Estão bem? Sim, estamos bem. Chamaram a polícia? Sim, chamamos, senhor. Quem você acha que foi, Nour? Quem foi? Desculpa, foi mal, Meleque. Eu estava apressado. Tudo bem. E aí? O que foi? Nada, o buraco e eu esbarramos na empresa, e ele derrubou minhas coisas, mas como é cavaleiro, me ajudou. E foi na empresa pra quê? Pra nada, eu só queria cumprimentar o honor. Pra que mais? Dá licença. Alô? O quê? Certeza? Estão bem? O que foi, Kiren? Fala aí, o que foi? Esta cidade ficou completamente maluca. Obrigada, Ferdis. De nada. Parece um ninho de delinquentes. A janela ficou toda quebrada. Como ficou sabendo da janela? Saiu no jornal da TV. Acabei de assistir. No jornal da TV? Sim, senhor. Acabaram de passar. Por favor, seu honor. Por favor, tenha cuidado. Não se preocupe, Ferdis. Bom apetite. Foi o suficiente, Yasemin. Você não vai comprar essas ações. Por favor, honor, não diga isso. É claro que eu digo. Eu não vou te colocar em perigo por causa da Biniap. E eu não vou deixar que esses caras se deem bem. Yasemin, já chega. Não. Esses homens não conseguirão me assustar. Esses homens querem te machucar. Quem te garante que da próxima vez não vão conseguir? Então, honor, nesse caso, vou fazer o que deve ser feito. Yasemin. O honor quase foi assassinado à bala. Ele enfrentou a morte de novo. Como pode ficar tão calma? Você acha que estou, Benu? Eu pareço calma? Pelo menos poderia ligar pra ele. Sei que está bem, não aconteceu nada. Então, como ele está bem, não vai ligar pra ele, é isso? Não. Mudei de opinião, Yasemin. Não quero mais vender as ações. Kerem, não acha que eu vou me assustar por uma coisa assim? Você não vai deixar a Biniap pra aquele homem. Não, 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 não. Não vou vender nem pra você, nem pra Samizaki. Vou continuar na Biniap. Sinto muito, honor. Obrigado. Somos sócios. Como antes. Sócios apenas. Tá ótimo. Gerasade, já chega, por favor. Quando você vai ligar pra ele? Liga, o que você está esperando? Eu já cansei disso, Benu. O senhor Burhan, a dona Feride, todo mundo me fala como é profundo o amor do Onur. É que o Onur te ama tanto, o Onur gosta tanto de você. E eu que sou uma menina mimada que por teimosia quer que o Onur suplique. Mas e eu? Eu não posso explicar pra ninguém o que acontece aqui dentro, Benu. Não posso. Então você é um onurro. Gerasade, por que você não pode? Tem coisas que são impossíveis de esquecer. Mesmo que passassem mil e uma noites, mesmo que dormissem e acordassem cem anos, não conseguiria. Não entendo. Benu, não me pergunte. Eu estou cansada desse amor carregar ele. É pesado demais pra mim. Devia carregar o celular, seu Onur. Talvez liguem para o senhor. O celular está carregado, Fierdivis. E quem tinha que me ligar, já me ligou. Bom. Só falta uma pessoa. E não acho que essa pessoa vai ligar. Eu não acho que essa pessoa vai ligar aqui dentro. Eu acho que isso é um pouco que essa pessoa vai ligar aqui dentro. O celular vai ligar com queira e vai ligar aqui atrás. Eu acho que essa pessoa vai ligar aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL Pode falar. Você vai enviar seu arquiteto executivo para a reunião? Vou. Tá bom. Eu imagino que saiba que essa é uma má ideia. Isso é problema meu. Também é problema meu. Você não achou que deveria informar oficialmente a fundação sua decisão de deixar o projeto para outro arquiteto? O que você quer? Eu só quero te ver uma última vez. Minha menina. Ali Kemal, por favor, coloque a cadeirinha da Bursin no carro. Papai, eu posso levar o meu teclado? Vai tocar no restaurante? Talvez no terraço. Bursu, você tirou a minha jaqueta? Não. Isso, vamos. Graças a Deus. São uma família de novo. Sogra, já vamos. Tchau. Eles são de novo uma família feliz. Mas como será que está a outra mulher? Talvez o filho já tenha nascido. Ai, burrão. É verdade, Nadine, querida. Mas gostando ou não, e aconteça o que acontecer, teremos mais um neto em algum lugar. Obrigado por vir até aqui. De nada. Bom dia. Liga. Não está pegando? Não. Deixa eu tentar. Não precisa. Vou chamar o mecânico para vir consertar. Você quer que eu te leve? Vou pegar o táxi. Shirazade. Eu só estou tentando ser gentil como qualquer ser humano. Esperei sua ligação a noite toda. É sério? Isso é tudo? Queria mais o quê? Por que eu deveria ter ligado? Sei lá. Mas sei que pudesse estar preocupada. O que quisesse estar junto comigo. Não pense que não me assustei, mas fiquei feliz quando soube que estava bem. São palavras sem sentimento. Não espere que eu demonstre algum sentimento, Lula. Eu já falei. Não posso viver com a lembrança daquela noite negra que você representa. Para onde vamos, tia Miribã? Nós vamos sair, meu amor. Eu já falei. Desce Anda, Xerazade Onur, chega Onur O que você está fazendo, Onur? Ei Onur, o que você está fazendo? Onur O que você quer, Onur? Você está certa, Xerazade Completamente certa Eu nunca vou esquecer daquela noite negra Eu vou me lembrar daquela noite Toda vez que eu olhar para você Porque eu te amo desde aquela mesma noite Você é um presente da vida para mim E eu vou sentir ciúmes até morrer, isso não vai mudar Eu não posso fazer nada Mas se nós vamos ficar juntos, nós temos que lutar Não porque eu não confie em você, pelo contrário Eu sou ciumento porque eu acho que talvez eu nunca te mereça Sou ciumento porque me enlouquece a ideia de te perder Sou eu, Xerazade Eu que não confiava nas mulheres até aquela noite Eu mudei pelo meu amor por você Se você não quiser que seja eu E o céu que se abriu para a gente se amar E você, gente, de repente Se escondeu de nós Sente-se aqui, Nadine, querida Aqui do meu lado Já vou, já vou Olha só que bela chuva Estamos nos acostumando a ficar sozinhos Bom, era assim há alguns anos É Quando não tínhamos filhos Era essa mesma chuva Nenhum deles tinha nascido ainda Nem filhos, nem netos Eram só você e eu Lembra? Ficávamos sentados a tarde toda olhando a chuva É claro que me lembro Aquela foi uma época tão bonita, burrão O tempo passa tão rápido Não se assuste, Nadine Você sempre teve medo de trofão E ainda tenho medo Mas eu estou aqui, não se assuste Quem será? Será que é a Nimette? Voltaram tão cedo Eu vou abrir Dona Miribanda? Olá, Sr. Burhan Vovô, chegamos Bem-vindo, Zé Que bom que veio Vocês estão bem? Cheirazade não veio? Não Entrem, não fiquem aí na porta Carl poderia ficar com vocês Eu preciso ir E aonde você vai? Eu já dei o almoço pra ele E a roupa está na malinha Cuidem dele Miribanda Aonde você vai com essa chuva? Duda Miribanda Onde está sua mãe, filho? No trabalho Em pleno sábado Ah, meu Deus Tire essa jaqueta Meu Deus Ótimo Entra, entra Você está ensopada Tira o casaco Tudo bem Está com frio? Um pouco Você me perdoa? É claro E você? E o que eu tenho pra perdoar? Honor Nem imagina como foram os dias sem você E os meus, então? Honor 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 Sirazate, eu te amo Eu te amo tanto Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se amando Onde a gente se perdeu Certo, meu amor Foram passear um pouquinho Ah, eu queria tanto Brincar com elas E pra que precisa delas? Teus avós estão aqui Não é mesmo, Nadine? É claro Prontinho Vem cá Aqui está o vinho, senhor Obrigado 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 A comida está pronta Quer que preparemos uma mesa no restaurante? Vamos ficar aqui? O Caan vai ficar preocupado Mas o Caan não está com a Miribã? Está sim Então Tudo bem Pode reservar uma mesa? Claro, senhor Desejam algo mais? Por enquanto não Com licença E aí, gostou? Gostei Toma Deixe-me provar O vinho que você bebe Mais uma vez Deixe que sua voz continue me dizendo coisas Faça calar os roxinóis invejosos Mas primeiro beba você E depois Deixe-me beber do vinho de seus lábios Você não sentirá mais Do que eu despertar das flores E das vozes do meu coração E do meu Não, não abra com os dentes Deixe que eu abro Borja Fale para o Caan Experimentar essas curabias Nimete preparou hoje cedo Oh, curabias Adoro esse cheiro Isso é um sonho É, o amor é assim Não quero mais acordar Quero ficar sonhando Para sempre Podemos fazer isso Se quiser Eu quero falar com o Caan Ele vai ficar tão feliz Não é o Caan É a avó dele Alô Xerazade Oi, minha filha Olá, como estão? Estamos bem, graças a Deus Ah, Xerazade O Caan está aqui Não se preocupe Por que está aí? O que foi? A Miribã o trouxe Ela disse que tinha que deixar o Caan Com a gente E foi embora E... Para onde ela foi? Não sabemos Nós perguntamos Mas ela não quis dizer Xerazade Miribã está com problemas? Bom, na verdade Foi o irmão que teve alguns problemas Ai, meu Deus Por que ela não falou para um dia? Ela não quis dizer E o Caan está bem? Ótimo Se divertindo com o avô Tudo bem Obrigada por avisar Vou para aí o mais rápido possível Não se preocupe com o Caan Ele está bem Ah, não, não Eu estou preocupada com a Miribã Só quis avisar Ficaremos em casa Venha quando quiser Tudo bem Eu já estou indo Deixa eu ver se consigo Incrível Venue está sorrindo Isso quer dizer Que você não tratou ela mal Mas Mert Eu não a trato mal Sei Tá, tá Não entende, Mert Eu sinto um amor Totalmente diferente pela Benu Me dói o coração Quando eu machuco Então, por que machuca ela? Eu não consigo falar com ninguém Nem com você Nem com a minha mãe Nem com a Nur Nem com a Xerazade Todo mundo me trata Como se eu fosse um traidor Desculpa, mas Como você acha Que as pessoas Vêm de fora? Mas se preocupam Com o que eu sinto? Ninguém se importa Com meus sentimentos, não é? Você usa o amor Como uma desculpa Para tudo, Kerem Não está vendo Não dá para entender Eu entendo Só queria sentir Um amor verdadeiro Pela Benu Mas não me pede Para tentar E isso não ajuda Oi, seu Mermete Pode falar Vou estar na reunião De diretores A Nurayate Vai falar com os sócios Para informar a data Bom, decidam aí E depois me avisem Ele joga muito bem Pois é Ele tem mestrado em bilhar Está chateada? Não Olá, Ashira Ah, Sr. Onur Bem-vindos Por favor, entrem Oi, Dona Nadine Que ótima surpresa Burhan Olha quem chegou Onur Filho Opa Que saudade Bem-vinda Obrigada Bem-vindo Oi, Sr. Burhan Por favor, vamos sentar Fiquem à vontade E aí, filhão Nadine, querida Não importa o que a minha família Nem ninguém ache E a mãe? Eu já disse Nada é mais importante Do que o que eu sinto Por que não ficamos antes? A culpa é minha Antes eu não me atrevia Mas já estou aqui Filho Vai ficar para o almoço? Não posso, Dona Ruri Preciso de embora Ora, almoce e depois vá Não, não Obrigado Almocem vocês Bom apetite A primeira coisa que eu vou fazer na segunda Vai ser agendar um dia Aí eu te aviso Quando tudo ficar pronto Mas nós temos que... Nós já falamos disso Vamos nos casar Seja como for Vai para a casa da sua mãe? Não Acontece que eu briguei com meu pai Então aonde vai dormir? É, eu já vou ver isso Eu acho que é na casa de um amigo Não se preocupa A briga foi por minha causa, né? Yancel Eu já pedi para não falar isso Olha, se você precisar de alguma coisa Meu telefone vai ficar ligado a noite toda Yaman Pra quê? Vale mesmo a pena passar por tudo isso? Sempre quando duas pessoas se amam A gente só se apaixona Uma única vez E durante todo esse tempo Eu amei só você Se cuida E... Do seu bebê também Tá? Tá bom Até mais Tchau 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 Tchau